Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral, dando sequência aos nossos estudos. Nós vamos falar, então, sobre a importância de uma avaliação diagnóstica. Hoje, nós temos três tipos de avaliação, segundo a literatura, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Mas qual é a importância, então, de uma avaliação diagnóstica no ambiente de trabalho? Qual a importância desta avaliação para parâmetros de estrutura de um programa de Ginástica Laboral? A avaliação diagnóstica, pessoal, como o próprio nome diz, é uma avaliação inicial. É uma avaliação para detectar algumas deficiências, é uma avaliação que serve para ter como objetivo o alcance de alguns resultados mais para frente. Então, a avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, é organizar as informações de uma determinada empresa, de um grupo de trabalhadores, para que eu possa conseguir melhor planejar o meu programa de Ginástica Laboral. Então, quem são esses trabalhadores? Quais são as suas características de trabalho? Já teve afastamentos? Quantos afastamentos existiram? Quais são os principais quadros de dores existentes neste ambiente de trabalho? Então, a avaliação diagnóstica me permite ter muitas informações nas minhas mãos para que eu consiga planejar melhor o meu programa de Ginástica Laboral no futuro. Qual é o melhor programa de Ginástica Laboral? Isso vai depender, claro, das características iniciais. Vai depender das características dos trabalhadores. Então, realizar uma avaliação diagnóstica é imprescindível para se ter um panorama da situação encontrada. Então, um dos primeiros passos que os trabalhadores necessitam de um profissional da área da saúde, seja um profissional de educação física, de fisioterapia, de terapia ocupacional, é saber quais são as suas principais características. Ainda nós temos que a identificação das reais necessidades é um dos objetivos da avaliação diagnóstica. Das reais necessidades, dos melhores momentos para inserção da ginástica laboral, se essa ginástica vai ser uma ginástica preparatória, vai ser uma ginástica compensatória, vai ser uma relaxante, vai ser uma corretiva, uma conservatória. Então, qual vai ser a melhor estratégia em termos de programa de Ginástica Laboral? Quais são os espaços físicos? Quais são os locais apropriados que existem dentro de uma empresa para que se possa executar um programa de ginástica laboral? Tudo isso eu consigo mediante a uma avaliação diagnóstica. O estabelecimento de um parâmetro de comparação para pesquisas futuras. Então, a avaliação diagnóstica é importante porque só por meio da avaliação diagnóstica que eu vou conseguir realmente traçar metas, eu vou conseguir realmente fazer comparações no final com a avaliação somativa. Então, para que eu consiga comparar resultados, para que eu consiga mostrar os principais resultados para uma empresa, mostrar realmente que um programa de ginástica laboral é efetivo para uma determinada variável, eu preciso fazer um diagnóstico logo no início. Se não, não consigo mostrar esses resultados. Então, a avaliação diagnóstica é importante também para parâmetros futuros. Bom, e segundo alguns órgãos importantes internacionais em que o Brasil adota algumas recomendações desses órgãos, como alguns órgãos importantes nos Estados Unidos, Safety Occupation, Health Administration, por exemplo, que cura da saúde ocupacional, nos fala algumas recomendações no sentido de prevenir ou de alertar a probabilidade de ocorrência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, os famosos DORT, quando eu tenho algumas situações no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se um trabalhador estiver submetido a uma dessas recomendações que eu vou passar daqui a pouquinho, por um período de quatro horas ou duas ou mais, por um período de duas horas, ele se considera como alto risco para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Como, por exemplo, força excessiva exigida para desempenhar uma atividade. Então, quanto mais força no ambiente de trabalho, quanto mais força eu precisar para desenvolver uma atividade laboral, maior é o risco para o desenvolvimento de DORT. A força motora, a força motora que é uma capacidade motora condicionante. A exigência de alta repetitividade na execução de uma determinada tarefa, de uma operação. Então, quanto mais repetitiva for o trabalho, quanto mais sistemático, repetitivo, contínuo for o trabalho ou uma atividade exercida, também o risco aumenta. Nós temos também a compreensão mecânica das estruturas musculotendinosas dos membros, sejam superiores, sejam inferiores, durante uma operação, durante uma atividade. Isso significa, né, atividades que tenham alto nível de impacto, atividades que possuem posturas erradas, entre outras recomendações que fazem com que as estruturas musculotendinosas sejam excessivamente exigidas. A insuficiência de tempo para recuperação. Olha só, mais uma vez estamos falando sobre a fisiologia vinculada aos aspectos ergonômicos. A fisiologia nos dizia que é necessário que haja pausas ou que haja alternância com atividades leves para que não sobrecarregue energeticamente o trabalhador. Então, se não tem pausas, não tem tempo para recuperação, ou se essa recuperação é insuficiente, também o trabalhador aumenta o risco para o desenvolvimento de dorte. Nós temos também a adoção de posturas incorretas, posturas forçadas, posturas por um longo período de tempo, dentro de uma determinada atividade por um período prolongado. Então, quanto mais errada, quanto mais incorreta, mais forçada for a minha postura, mais longe das adequações antropométricas e biomecânicas vinculadas à ergonomia, pior é. Com isso, aumenta também o risco para o desenvolvimento de distúrbios ócio-musculares relacionados ao trabalho. Temos a vibração, a vibração que ela é um fator extremamente perigoso, vinculada aos riscos físicos da ergonomia, da biossegurança, assim como o ruído, assim como o clima, assim como a iluminação, a radiação, a pressão atmosférica, entre outros. A vibração também é. A vibração presente em uma determinada operação faz com que o trabalhador aumente o seu risco. Então, os trabalhadores que utilizam objetos que possuem vibrações, como por exemplo máquinas pneumáticas, essas vibrações precisam ser mantidas, precisam ser fiscalizadas para não pôr em risco a saúde do trabalhador. E nós temos algumas recomendações aí, de acordo com a literatura, que essas vibrações para o corpo como um todo, elas devem girar em torno aí no máximo de 2 a 2,5 metros por segundo de vibração, para que não cause problemas para a saúde. Então, a importância da manutenção das máquinas, dos objetos, caso o operador, o trabalhador, faça esse tipo de trabalho. Nós temos também os fatores coadjuvantes, como por exemplo os estressores psicológicos, aqueles vinculados com a parte psicológica do trabalhador, que pode levar a doenças gravíssimas, como por exemplo a depressão e até mesmo a síndrome de burnout, que são doenças ocupacionais, ou seja, que podem acontecer no trabalho, em virtude de fatores de estressores psicológicos extremamente perigosos. Então, esses fatores que andam junto com o trabalho, esses estressores psicológicos, precisam ser muito bem controlados. Por quê? Porque podem levar a quadros perigosos para a saúde do trabalhador. Então, pessoal, nessas informações que vocês viram, se o trabalhador está submetido a uma por quatro horas, ou duas ou mais por duas horas, ele está em alto risco. E eu faço uma reflexão com vocês. O trabalho não causa isso? Quase todos os trabalhos têm essas premissas dessas recomendações que vocês viram. Então, por isso que é necessário tomar conta do trabalho, porque o trabalho realmente ele é estressante, ele é desgastante, pode levar a sérios problemas de saúde para o trabalhador. Ok? Se essas recomendações forem controladas, faz com que o trabalhador, então, fique com risco reduzido. Bom, e é claro que esses distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, os DORT, estão vinculados, estão atrelados à natureza do trabalho. Então, dependendo do tipo de trabalho, tem um tipo mais propício de DORT a ser desenvolvido. E na próxima aula, nós vamos ver quais são as principais consequências do trabalho, quais são os principais distúrbios osteomusculares vinculados ao trabalho. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.